Os galos brigando aí, olha a cachorra lá, olhando naia. De manhãzinha os galos brigando, guerreiros, guerreiras. Olha o que está aí acontecendo. Os galos não tem o que fazer. Tanta galinha que tem pra namorar, eles ficam aí brigando. Olha lá, a cachorra olhando naia. Isso aí é coisa da natureza, né? Brigando por terreno, disputando o terreno pra namorar. A Imai já começou a brigar com eles, olha. Querendo apartar a briga dos galos. Fazendo disputa de terreno aí, os galos. Olha aí. Assim é o dia, as galinhas estão tudo comendo. Agora a galinha, como diz, os mais velhos, né? E pela experiência da gente, sai comendo tudo aí que acha cobra, sapo. Tem gente que acha que galinha não come sapo. Come sapo. E depende do tamanho do sapo. Nós somos aquilo que fizemos e fazemos. Ontem, hoje e sempre, repetidamente, repetidamente, repetidamente. A excelência, portanto, não é feito. É um ato. Tornamos realidade hoje o que ontem era apenas um sonho conquistado com suor, sangue, lágrimas, verdadeiros combatentes sertão. Vamos mostrar um pouco aqui do presídio da viatura. Isso aqui protege contra o atiro de pistola. Aqui tem ali que apoia o braço. Também não sei o que é. Senhor, vós que fosse sábio ao criar os rios e os mares, parecei ter esquecido nosso sertão. Vós que desce a minha terra para dela tudo tirar, não nos desce a mesma sorte. Porém, hoje, ó Deus, vejo quão generoso fostes a nós, guerreiros de cá, tinga. Desce-nos a resistência ao sol, a sapiência para da natureza tudo aproveitar. E entre o inimigo, jamais recuar. Obrigado, Senhor Deus, por que criaste o seu ambiente. Desce-nos a resistência ao sol, a sapiência para da natureza tudo aproveitar. E a força do vontade para continuar a lutar. Obrigado, Senhor Deus, por que criaste o seu ambiente. Um ser humano comum, uma pessoa que pode sobreviver. Pois só os perseverantes e fortes de espírito aqui conseguem lutar. Brasil, sertão, carro, pinga. Desculpa o erro aí. Aqui na empolgação aqui, errei um pouco. Aqui se trabalha pela segurança da comunidade. Deus nos guarda, o nosso trabalho não é em vão. Se o Senhor não guarda a cidade, é em vão dos dias sentinela. Conheça um pouco do quartel aqui. Nunca desiste dos seus sonhos. Se esforce, não baixe a cabeça. Estude todos os dias. Sei que quer ser um militar, quer vencer na vida. E outras profissões também, quer vencer. Nunca desiste. O mapa aí da atuação das companhias de Catinga. Aí as viaturas pequenas. O mapa aí da Cicca-Calconeira. Cicca-Sudeste. Cicca-Sudeste. Aí está, Deliops. Estou ajeitando aqui as bandeiras para estiar. Álcool já para limpar as mãos. Fiz aqui. E aqui só o líquido. Tem um espelho aqui para se olhar. Aqui é o pavilhão nacional. Tem aí para estiar a bandeira. A gente estia a bandeira aqui 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E arrei a bandeira. Às 18 horas arrei a bandeira. Daqui a pouco eu vou colocar. Para quando for 8 horas eu acho que é a bandeira. Olha os pássaros encantando aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhor Deus, Deus da minha salvação Que protege minha cabeça no dia da peleja E eu deixo a minha mão para a batalha Dá-me a força do leão A rapidez das águias As sedes de justiça para favorecer as leis A democracia A ordem pública As matas do nosso litoral Nas serras do nosso reconto E na caatinga do nosso sertão Mas se defendendo a sociedade Tivemos que perecer Ó Deus, que faça com dignidade E mereçamos a vitória Brasil, sertão, caatinga Eu gosto de mostrar aqui esses laços Nó 8 Volta do salteador Nó de forca Fateixa Nó Brusque Brocante Cadeira de bombeiro Volta da ribeira Nó de escota Nó azélia Nó direito É um espaço onde tem reuniões Onde tem um brief O brief que chama Para ir para a missão Aqui é um brief Uma reunião Um tertúlio Tertúlio, tertúlia Quer dizer reunião Espaço aqui É muito bom Esse espaço aqui É só para fazer Até exercícios físicos Aqui Tem uma quadra de futebol Ali Olha o futebol Aí Tem esse campo gramado Aqui é um momento muito De risco Você entrar Numa casa Quem não sabe o que Obrigado para assistir os vídeos Para esse cansação macabira Nunca desista Dar um passo para trás Não quer dizer Desistir É repensar Recomeçar Reconstruir A vida Deus pra Deus Abençoe todos nós